Salve, salve, rapaziada! Mano, hoje o papo é o seguinte, tio, tamo aqui pra fazer mais um vídeo daquele que alguns gostam, outros odeiam, né meu parceiro? Mas ó, eu amo, eu adoro. O que que acontece? Vou abrir caixa no SESGONETE, né meu parceiro? Daquele jeito que vocês gostam também. E ó, tenho 500 dólares de lei, né? 500 doll. E mais uma vez estamos aqui em busca do quê? O maior profit já feito aqui no SESGONETE por minha pessoa, que no atual momento é nada mais, nada menos que uma butterfly knife de mil, quase mil dólares, né? No caso, 850 doll. O que que acontece, rapaziada? Eu tenho novidades, novidades, sempre tem novidades, né? Se você vir aqui, ó, adicionar um cupom novo, bota lá e fica as 44 na roda. Bônus de 25% no seu adicionamento aí, ó, tá ligado? E você pode adicionar tanto com skins, por skin, parceiro. Você vem em método padrão, coloca o cupom, adicionar fundos à conta e escolhe essa opção aqui, ó, Skin Pay, tá ligado? Quer pôr pro boleto, pênisudo? Vem aqui, ó, G2A Wallet, clica pro boleto, bota o cupom, bota o valor e dá ali na narguileira, tá ligado? E aqui tem o G2A Promocodes, que eu não sei nem o que que é, se você souber ou se você vire, tá ligado? Você que luta, hein? Rapaziada, qual que é o par? Eu vi aqui no CSGO Net, mano, que tem um par, porque é a nova operação, tá ligado? Ó, tem a operação Old Dust 2, eu nem sei o que que é, nem sei o que que é, vou clicar aqui só pra ver o que que acontece. Esse negócio aqui é o seguinte, rapaziada, vocês tem que vir aqui, ó, por exemplo, começa aqui na 11, né, ó. Primeira missão da operação é o quê? Adicionar fundos à conta, no mínimo 10 dólares, tá ligado? Aí você vai desbloquear S, que vai desbloquear S, que vai desbloquear S e S. E aqui, mano, eu ouvi falar que nego tá ganhando o tal do dinheiro aí na sua operação, filho. E se eu fosse, eu brincava, tá ligado? Depois eu vou fazer o vídeo só brincando nisso aí, se pá. Ó, vou fazer o seguinte, rapaziada, 500 dólares, vou abrir 10 de cada caixa nova aqui, tá ligado? E eu vou abrir sem olhar, ó, vou abrir, vou voltar, foda-se, vou abrir 10, vou voltar, foda-se, vou abrir 10, vou voltar, foda-se, vou abrir 10 e vou voltar e foda-se, vou abrir 10 e vou voltar e foda-se. Dá-lhe, 500 dólares, eu fiquei com 238, vamos clicar pra vender tudo, pra ver quanto que nós ganhamos. Tô vendo tudo por 340, ou seja, eu tenho ainda mais 240, eu já tô num profit aqui, ó, do graúdo. Tirei uma faca em uma das caixas e tirei altas skinzinhas da Michuruka, da Michuruka, né? O que eu vou fazer? Não sei se eu vou fazer um contrato com as minhas mais bosses que tá tendo, por exemplo, essa de 2 e pouco, essa de 1,76. Contar de 28, pode vir até 7,14, vamos ver o que que vem pra nós. Veio uma skin de 7, também nos olhos, vou fazer uma com essa de 7 também. Vamos botar tudo no contrato, foda-se, então vou ir pra isso, né? Dá-lhe, contar de 25, pode vir até 120, o que que vem pra nós? A cada 80, muito tesão. Uh, que profit gostoso de se fazer. Dá-lhe, tem mais skin barato pra fazer contrato? Tem, com certeza tem, sempre tem, né, irmão? Contar de 9, pode vir até 37, vem o que pra nós? 21, ai, que gostoso. Tem mais 3 skin baratinhas aqui, ó. Contrato de 36, pode vir até 145, vem o que pra nós? 54, USP, neonóia, ar, neonóia! Ou seja, se eu clicar pra vender tudo, meu parceiro, eu vendo por 400 dólares, sendo que eu tenho ainda 240, parceiro. Começamos o vídeo com 500, alguns cliques, alguns pauzinhos mexidos pra lá e pra cá. Eu já fiz aqui, não dá mais, nada menos que 138 dólares, 140 dólares de profit, certo? Basicamente, meu amigo, em menos de 5 minutos, eu fiz 640 reais aqui de profit, tá ligado? Vem com o pai que o inimigo cai, é o que eu digo ultimamente. Agora, vamos ver o seguinte, rapaziada. Vamos pegar esses 240 dólares. Vamos abrir aqui, ó, 10 caixas do Pedrinho, pra não ver o que acontece, né? Caixa do Pedrinho é meio falhada, vou ser sincero. De vez em quando eu tiro um bagulho bom aqui, mas a maioria das vezes eu só me fodo. Paguei 60 e poucos, vamos ver quanto que eu vou tirar. Ó, Dragon Fighter vai valer a pena, tá? Ó, falei, paguei 60 e poucos, tirei 46. Sei que é o problema. Vou pegar, vou fazer um contrato com essas armas que eu tirei aqui na caixa do Pedrinho. Quanto eu estou em 46, pode vir até 188, vamos ver o que que dá. Dale, dale. Tirei uma faca, uma faca ainda com o contrato que eu te fiz na caixa do Pedrinho. Foda-se, meu irmão, foda-se. 161 dólares eu tenho ainda. Vou pegar, vou fazer o seguinte, rapaziada. Com esses 161 dólares, vou abrir duas caixas o Squidward. Vou abrir uma por uma primeiro, né? Vou abrir a primeira, ó, daquele jeito. Vamos ver o que que vem pra nós. Dale, dale. Frontside Mist, se tiver com float bom, vai ser uma facada sacar. 100 dólares pra cima, não era um float bom. Mas tá bom, paguei 28 e veio 26. Não tá ruim, não. Vamos dar mais uma pra nós ver o que que dá. Tá, hoje tá bom, hein? Hoje tá gostoso de abrir caixas no counter-strike.net, hein? Ponte de desordem, para, 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 para. Passou pra blue eliminate, maldito. 18 doll. Vou abrir mais uma só pra nós não sair perdendo aqui nessa caixa. Porque essa caixa é boa e ela dá pra fit por mão. Porque eu sei disso, ó. Não tô ficando louco. Outra, Frontside Mist. Não, Unitaid, parou não, Unitaid. Parou. Boa. 47 doll. Nice. O dobro do valor da caixa. E, mano, quem usa o cupom SKS44, que é o mais novo cupom que tá tendo aí do CSC.net, parça. Você tem direito a colocar o seu print, né? Aqui no sorteio da Karambit. Stretch Track Doppler de R$2.800. Eu tô aqui, ó. 10 kills nela já. Essa faca, ela mata sozinha. Ela mata sozinha. Parça. A faca dessa aqui, ó. Você pega, você vê, né? Você monta um PC novo pra você, tá ligado? Então, assim, mano. Qualquer valor que você depositar lá, você já vai ter uma entrada aqui no sorteio. São poucas pessoas que participam. Então, a chance de você ganhar é alta, meu amigo. Bota aí que... Confira, pai. Confira, pai. 96 dólares ainda. Vamos ver se eu vender tudo por quanto que eu vendo. Eu vendo por exatos 553. Sigo no Profit, né? Sigo no Profit. Vamos pegar esses 96 dólares. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos abrir essa caixa aqui, ó. Isamu. 10 vezes. Quase de 5 do al, eu paguei. Foda-se, meu irmãozinho. Hoje eu não abri nenhuma caixa de faca, né, mano? Sempre tô abrindo caixa de faca. Se eu tirar o valor, ó lá, a faquinha. Bah, não vai vir. Vamos ver, vamos ver. Paguei 45. Veio quanto? Veio 43. Não gosto disso. Quando acontece isso, eu faço um contrato disso. O contrato disso já era. O contrato de 40 pode vir até 13 dólares. Ah, não. Perdi dinheiro. Vou fazer um contrato então do seguinte. Vou tirar essa... Digo daqui, ó. Vou botar essa, vou botar essa, vou botar essa. O contrato de 26. Pode nem ter 107. Vamos ver o que dá. Deu 18. Tá bom. Essa arminha é bonitinha, pelo menos. Tenho ainda 51 dólares, mano. Com 51 dólares, eu vou abrir 5 dessa aqui, ó. Paguei 37. Deu 16. Foi doido, hein? Durou no peito essa, hein? Ô, louco. Oi, oi, oi. Coisa feia. Vamos abrir aqui, ó. Do algeri. Alergi. Alergi. Coronavírus. Aqui, ó. Caixa do Corona. Nossa, caixa do Corona tá boa, hein, fei? Ganhei um agente. Eu sempre quis um agente. Não tinha um agente. Agora tem um agente. Caralho. Boa coisa, coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Vamos vender aqui as que não pagaram o valor da caixa, né, mano? Essa aqui. E essa cartel é uma caixa que, ó, do Coronavírus é o seguinte. Ela tá por 4 dólares e 49. Eu abro 3 aqui, ó. Pago 13. Veio 8. Agora deu ruim. Vou abrir mais duas. Pago 8,98. 1,97, fei. A caixa do Coronavírus quase deu boa pra mim, mas tá bom. Vamos abrir aqui, ó. 4 dessa aqui, sabe pra não ir ver? 3, na verdade, é o que dá. Paguei 2. Ixi, aqui começamos só a se fuder, hein. Começamos a se fuder. Se eu vim aqui no meu perfil, clico pra vender tudo, eu vendo por 595 dólares. Comecei com o pé direito, comecei com o pé direito, mas depois, ao longo do tempo, eu fui tomando no botuqueiro, né? Certo? Mas ainda assim, temos aqui 95 dólares de profit, o que dá mais ou menos 430 e uma coisa de reais, tá certo? Então assim, eu tirei 400 reais aqui, ó. Fácil. Easy peasy, lemon squeezy. Você quer tirar um profit da hora também? Você usa o cupom novo aí, ó. FKS44, tá certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou escolher aqui as quais skins eu vou tirar pro meu inventário, né? Vou tirar com certeza esse agente, que eu não posso deixar pra trás. E, mano, o papo é o seguinte, rapaziada. Use o cupom do PAIALNOVO, FKS44. Você me ajuda pra caralho quando você usa o cupom aí, tá certo? E, mano, vale a pena. Porque você vai participar de um sorteio de uma faca de 2.800 reais. Além do mais, que você pode sair com o profit da hora aqui do site, tá certo? Você pode apostar tudo com skins, quanto boleto ou cartão de crédito. É easy, é fácil, é simples, descomplicado, tá certo, rapaziada? Dá pra prosseguir, dá like no vídeo que ainda não deu. Se inscreva no canal, quem ainda estiver inscrito, manda o meu vídeo nessa. Fá. Baby, you felt like a dream. One, two, you switched up on me. Tell me how you even sleep. Knowing I've gone, little baby.